A Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 18 mil veículos em alta velocidade e em operação integrada. A primeira etapa da ação foi realizada em todo o país na quinta-feira em 152 pontos estratégicos. Os condutores flagrados vão ser penalizados de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. As multas vão de R$ 85,13 até R$ 574,62. O excesso de velocidade foi escolhido para iniciar a operação por ser uma das principais causas de acidente de trânsito no Brasil. A próxima etapa será no dia 2 de setembro.